Gente, agora imagine o susto ao entrar dentro de uma casa e dar de cara com uma serpente, viu? Da espécie coral, inclusive. Esse caso aconteceu aqui em Três Lagoas e quem conta pra gente esta situação é o Israel Espíndola. Imagina o susto de uma mulher de 51 anos ao se deparar com este animal. Pois é, o caso aconteceu na tarde do último domingo em um condomínio aqui em Três Lagoas, quando a mulher encontrou esta serpente dentro do condomínio onde reside. Este animal é da espécie Lampropeltis triângulo, ou seja, é uma falsa coral e não é peçonhenta, diferente da coral que é extremamente perigosa. Essa mulher, então, acionou a Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, que foi até o local e com um gancho conseguiu resgatar essa serpente, colocando em uma caixa com todas as medidas de segurança, e depois soltou a falsa coral em uma vegetação bem distante aqui da cidade. Muito obrigada.